Música Bem, então vamos falar um pouco sobre como é que a gente testa a educação de ano, como, quando e onde. Antes de uma rádio é só me apresentar, eu sou esse cara aí que está toda segunda-feira tomando cerveja na hora extra e também toda quinta-feira no pote dojo dojo da UF, aí no Twitter, site e e-mail para quem quiser falar comigo, enfim, tem contato. Eu trabalho na Depoji, uma empresa que começou agora, somos eu, Henrique Basta, Flávia Miello e Thiago Garcia e a gente desenvolve soluções com Python e Jumbo para facilitar a vida de desenvolvedores de software, para tornar o desenvolvimento de software ainda mais prazeroso do que é. Mas beleza, teste é um assunto que está bastante batido hoje em dia, todo evento que a gente tem, sempre tem alguém que não lhe teste, só na Python Brasil, nessa edição, acho que tem, além da linha, tem um único, acho que tem duas, outras parecem que falam sobre teste. E por que eu falo sobre teste? Porque teste é algo muito importante para poder te definir de algumas coisas acontecerem, como por exemplo, você tem algum erro 500 na sua aplicação, quando alguém estiver querendo deployar, ou ela não conseguir aguentar os meus usuários, ou simplesmente ela não funcionar. Então, os testes previrem disso, mas não te garantem que essas coisas no robôs acontecessem. E por que eu falo sobre testes? Porque eu sempre que eu via a palestra sobre teste, eu discutava sobre processo, sobre utilizar o CTDD, sobre a importância de escrever teste para não acontecer esses tipos de coisas e tal, e muitas poucas vezes eu via e se trocaram em o que o teste é. Porque o teste, porque só escrever o teste não basta. Porque a gente tem que ter senso de uma coisa, que além de teste, o teste é código. A gente para para escrever teste, existe uma estrutura de arquivo, existem funções que nós utilizamos, os classes que nós definimos e por aí vai. Então, existem técnicas para escrever teste, ou seja, técnicas para escrever código. E hoje eu quero apresentar um pouco das técnicas que a gente vem utilizando na Decode, e que se apresentaram como ferramentas muito boas para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso sistema. E só lembrando de uma coisa, se teste é código, a gente não pode esquecer uma coisa. Ele está olhando. Então, é bom não escrever código ruim. Então, é bom não escrever teste ruim. Então, se teste é código, todas as premissas que valem para o código, tem que valer para o teste. Portanto, se o código deve ser fácil de ler, o teste também deve ser. Assim como se o código deve ser fácil de entender, o teste também deve ser. Assim como se o código deve ser fácil de manter, o teste também deve ser. Então, todas aquelas nossas premissas, de fácil intenção, de fácil debilidade, de fácil entendimento, que nós temos com o código, que são as três principais, a gente tem que ter com o nosso teste também. Porque os testes são um espelho, uma primeira visão do nosso código. Se os nossos testes estão mal estruturados, pode ser que o código da nossa aplicação também esteja. Esse é um exemplo de um teste de Django. Esse teste é um dos testes de uma app chamada Django IPTest. Não sei se alguém aqui já utilizou. Basicamente, é uma app que você utiliza ela para você dar a possibilidade dos seus usuários que vieram convites para outros usuários. Só para contextualizar um pouco. E aqui, é um teste em meta só, em que o cara testa vários cenários. Além de testar vários cenários, ele tem esse setup dentro do teste. Esse teste aqui está bastante aprovado. Ah, vale dizer que ele não coube todos nos slides, que ainda tem um try-set aqui embaixo. Enfim, esse teste, ele testa, no mínimo, quatro cenários da interação do usuário com o avião que o cara faz o cadastro dele. Então, esse teste, tem muita coisa envolvida nele, está muito acoplado. Ele está dependendo de muita informação, um acesso depende do funcionamento de outro e por aí vai. E o setup, aquelas três primeiras linhas lá, ele faz um pré-processamento. Então, você tem que poder ser facilmente extraído para uma test case, que tem o setup e tem os métodos dela espalhados, que vão ser alimentados esse detalhe. Então, eu só queria te dar um exemplo de que, como... Esse é um treinão que eu já bati hoje nesse teste, eu falei assim, caraca, eu já tive que dar uma atenção nesse teste. No sistema que a gente já teve que fazer, a gente teve que mudar esse cara. E para mudar esse cara foi um sofrimento, exatamente porque o código estava não escrito. Então, isso é um exemplo de, ok, é legal ter teste, mas é importante também ter teste bem escrito. E a pergunta é, cara, a gente consegue escrever bons testes no Django? E aí eu estou aqui para tentar fazer isso. Então, se fizer esse desafio, eu vou tentar ajudar vocês com isso. O Django, cara, é um framework de desenvolvimento web muito poderoso. Quem é que desenvolve com Django assim? Quem trabalha com Django? Muita gente. Quem é que desenvolve com teste? Quem é que tem família escrita com teste? E por aí vai. Beleza. Bem, então, não é muita novidade para vocês que o Django tem coisa para caralho. Ele nos dá vários poderes, como vírus, forms, módulos, template filters, template tags, as actions admin, as filter admins, a parametrização pelo certs, enfim, por aí vai. Então, são bastantes coisas, né? Então, como é que a gente começa a testar esse cara? Bem, para testar esse cara é muito simples. Assim que você começa uma nova app, o StartApp, por exemplo, uma nova app core, o Django já te fornece um arquivo chamado test.py. E ele, quando você exige o comando manage test, que ele procura esses arquivos das apps e executa os testes que estão nesses arquivos. Então, cara, o Django já te convida a escrever teste. Ele não coloca barreira nenhuma para você. Ele já cria toda a estrutura com você. Inclusive, quando você executa o StartApp, se você olhar esse código, o código que está no test.py, ele já te dá um test case com um teste método dummy, assim, tipo, se não me engano, é um mais um, para você mudar. Então, ele já te dá todos os caminhos das pedras para você seguir com o seu desenvolvimento com os seus testes. Mas aí tem coisa para caralho, né? A gente falou, ah, tem action, tem view, tem módulos, tem form. Então, imagina, essa coisa para cacete, imagina testar isso tudo num arquivo só, fica meio doutes, né? Eu falei de, eu dei o exemplo lá do Django e Bt, que estava tudo num teste método só, mas eu estou abstraindo de um teste método para um arquivo só, né? Então, o que a gente utiliza lá no Decode? A gente utiliza algo para organizar nossos testes. E a gente parte do paradigma de respeitar a natureza, a verdadeira natureza do Django. Quando o Django inicializa uma app, ele já inicializa com ela toda sub-dividida para você. E ele inicializa uma app como um pacote. Ou seja, você tem lá um init com diversos equipes .py que você consegue acessar. Então, a gente tem um conceito, não só a gente, mas é uma prática de outras pessoas também, de utilizar testes.pac. Ou seja, ele substitui aquele arquivo testes.py lá e cria um diretório, teste e pacote chamado testes.init. E aí, como o Django já tem um comportamento, uma arquitetura definida para app, por exemplo, a gente, quando cria app, tem um modus.py, um build.py. Vamos supor que a gente tem uma app que tem um modus, um build e um forms.py, que é uma certa convenção. Aí a gente pode organizar nossos testes para ter o teste forms, teste modus e teste build. Então, a gente está separando as coisas. Só que isso está tudo num módulo. Como é que o Django faz para achar todos os testes cases desse cara? Para fazer isso, é só usar app.py. e cortar tudo dos seus métodos de teste, então é como se tivesse tudo no init, e ele executa todos os testes para você. Mas, por que essa prática é boa? O que acontece? Quando a gente tem um arquivo só de teste, a gente tende, e esse arquivo tese múltiplas responsabilidades, sobre múltiplos fatores da sua app, por exemplo, a gente tem que testar, naquele único arquivo, os modelos, os forms e as views, a gente tende a fazer funções auxiliares que sirvam para um, só que para um caso, por exemplo, os testes de forms. Só que pode ser que a gente vai precisar de algo parecido para o teste de view. E aí, geralmente, a gente pega e modifica essa função, e essa função serve para os dois. Por causa do driving, assim, do don't do teach yourself, que é um dos, um dos, um dos, 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 das filosofias do Django. Só que fazer isso em excesso, vamos saber a barreira disso. Ter isso em um arquivo só, e ter essa função que sirva para todos os seus testes, por exemplo, significa que tem algo estranho, porque parece que as coisas estão acopladas. Porque você tem todos os seus testes dependendo de um cara só. E um cara só tem em todos os seus testes. Então, esse cara, pode dizer, ok, você não está repetindo muita coisa, mas você está acoplando os seus testes. Porque se você tirar aquele cara, mudar ele para acender um outro cara, pode ser que isso impacte todos os seus outros testes. E fazendo essa separação semântica dos arquivos, como o próprio Django já faz, a gente fazendo isso com o teste, isso tem a diminuir, porque você já tem a separação lógica principal. Você tem forms em um lugar, views em um lugar, modos em outro lugar, a parte do admin em outro, e por aí vai. Isso, essa separação segue muito o Zen do Python, porque a gente deixa explícito o que cada arquivo representa. A gente só segue a convenção do Django, entendeu? O Django tem a convenção dele de que os modelos ficam no modos.py, tem a convenção dele de que os formes ficam no force.py. Então a gente segue essa convenção e deixa explícito que os testes de forms ficam ali, os testes de views ficam ali, então ficam lá, né? Então é algo separado, porque você não tem habilidade. Uma coisa é só uma coisa, você não olha para aquele arquivo esperando os testes de coisas completamente estranhas a algum texto daquele cara. E como o tempo é realmente curto, sou só meia hora aqui para falar, só tem 30 minutos, não dá para falar de todas aquelas potências que o Django fornece. Então eu preferi falar sobre as três que a gente geralmente usa no nosso dia a dia, porque geralmente a gente está trabalhando com view, está trabalhando com form, está trabalhando com modelo. Então eu vou falar sobre como testar, quando testar cada um desses três caras aqui. Bem, a views. Antes de testar algo, a gente tem que pensar qual é a responsabilidade desse algo, certo? Então qual é a responsabilidade da view? Na maioria dos casos, a view recebe uma revisição, tem alguns parâmetros, alguns dados, por post, por get, a gente trabalha esses dados, faz algum consultor banco e retorna para alguém lidar com essa view, geralmente com template. Então, em 99% dos casos, o que a gente faz é só querer ver o status code da resposta, saber qual, se o template utilizado está correto, se o contexto da resposta que é enviado por o template está correto, e se o banco está sendo, se as queds estão sendo feitas de maneira correta, se a gente está criando objetos no banco, por exemplo. Óbvio que existe um view um pouco mais complexo, por exemplo, a gente pode querer trabalhar com um view de e-mail, a gente pode, por exemplo, com uma view de uma API, a gente pode estar querendo retornar um JSON, e aí a gente pode, pode ser interessante testar o content type, e o próprio content da resposta, e por aí vai. Assim como a view também pode disparar sinais, que são trabalhados por outros personagens do código. Mas, basicamente, o que as views testam é isso. Então, e como é que a gente testa a view? O Django já te fornece o que é o teste client do Django, que é um cliente para você fazer a requisição do HTTP. Não é para substituir o Selenium, ou, enfim, fazer teste de aceitação. O que ele faz é criar uma requisição HTTP e caminha essa requisição HTTP para a URL que você especificar. E ele cobre todos os verbos HTTP. Get, post, delete, punch, red, option e post. É. Cobre todos os verbos HTTP. Óbvio que cada um tem a sua chamada. Eu coloquei o red, o options ali, mas existe. É. Geralmente, porque mais a opção, mais a utilizada, menos que você tenha, se esteja desenvolvendo uma API mais robusta. Se você estiver desenvolvendo uma aplicação aérea só, geralmente, o que você utiliza é o get, mais o get e o post. A sintaxe dos dois, a declaração dos dois é bastante parecida. O principal que as pessoas usam é o caminho para a view, não a view em si, a URL mesmo, sabe? O location da view dentro do seu sistema. E os dados para serem parâmetros, para serem parâmetros de post ou parâmetros de get. Além disso, também tem dois carinhas que são essenciais, sim. Que o test card do John te fornece. É, o método próprio para autenticar o usuário, através do login. Que é o método do login, que você passa o username e o password. E também o método logout, para você fazer uma validação de logar o card e deslogar. Isso é importante, porque a gente tem view que só pode ser acessado por usuários logados. Então, a gente consegue criar o estado de usuário logado e a gente consegue ter o estado de usuário logado e usuário deslogado nos testes do on-jump. E beleza. Então, vamos mostrar aqui, eu estou testando uma view básica. Basicamente, essa view é uma view que, no get, ela renderiza um HTML formulário, que é submetido, e essa aula com inscrição nova. Simples assim. E as views, geralmente, são simples assim. Se sua view é simples assim, ela não deve fugir muito disso daqui. A gente tem o primeiro teste, como eu falei, a gente só testa o status code e o HTML sendo usado, que está na linha 19, na linha 20. No segundo teste, a gente testa se o form que está sendo enviado no contexto é o form que eles querem, ou seja, form de inscrição, como vocês podem ver na linha 24. E também a gente testa, essa é só a parte do get, que entrando por get, ela só precisa ver o formulário. E é importante separar o teste do HTML sendo utilizado para o contexto, para ver o form, porque são coisas, de fato, semânticamente diferentes. Uma coisa é porque você pode simplesmente depois não querer mais ter o form. E aí, o passo para isso é você apagar um teste, não ter que mexer em outro teste, cujo principal foco daquele teste é, por exemplo, testar só o template. Só tentar testar o template utilizado. E aí, a gente, da linha 26 para baixo, tem a parte pelo post. Vocês vejam que na linha 18, na linha 23, a gente utilizou o selo contrário do get, usando o método get do teste do HTML. Na linha 27, na 34, na 39, usando o método post, que é onde a gente está enviando os dados da inscrição. Na primeira, a gente só testa para ver se o form é renderizado com erro. É muito importante aqui ver que a gente não está validando, está vendo validação de form, até que a gente está mandando um dicionário vazio. Por quê? Para não acoplar a lógica. A gente está testando o view aqui, a gente não está testando a validação de form. A gente vai testar a validação de form mais à frente. A gente está começando os nossos testes, olhando de fora para dentro. A gente está esperando o comportamento de uma view e tentando reproduzir esse comportamento no teste. É isso que a gente tem que fazer com o teste de view. É reproduzir o comportamento da view. E não o comportamento dos seus internos, como, por exemplo, form, modelo e por aí vai. Então, a gente tem uma liga que responda sem dado nenhum, a resposta tem que ser 200, utilizar o mesmo template, ter o form no contexto, só que o form com erro. E também tem a de salvar objetos no banco, porque geralmente a gente faz um count no modelo, faz o post e depois faz um count no modelo para ver se existe algum objeto no banco. E também é importante garantir o fluxo de execução do sistema, de depois de criar o objeto, redirecionar o cara para o acerto. Então, a gente usa aqui o acerto redirects, que redireciona para a página, para o cara apagar a inscrição, no caso, a URL que ele está passando com o parâmetro o resto dele. Então, a gente garantiu todo o funcionamento com cinco testes, testes desacopados, bem diferentes daquele que a gente estava vendo, e reduzidos, testes pequenos, que garantem todo o funcionamento daquela view. Só uma denda aqui, para caber no slide, eu omiti o test setup que tem, vocês verem na linha 35 e na linha 39, eu estou usando a variável da classe, chamada self.back push.dift. Eu omiti o setup, mas isso está no setup. Então, a gente ainda tem isso, que a gente utilizou um setup só para utilizar os outros, para trabalhar com todos os métodos. Mas não se for que a gente quer adicionar uma complexidade nessa view. Na mesma view, a gente quer que depois o cara seja inscrito, envie o e-mail. Então, a gente tem que testar duas coisas, primeiro o seu e-mail enviado e depois a natureza do e-mail. Porque atende que são duas coisas diferentes, uma coisa é garantir o funcionamento, que é o enviar o e-mail, outra coisa é garantir a natureza do e-mail. Então, por isso que, novamente, estão em testimentos separados. O primeiro, assim como testar o modelo, a gente só avalida que não tem nada aos postes do meio e do jump, e depois fazer o post, valida que existe um objeto lá. E no teste do objeto, eu pego, na linha 355, eu pego o objeto, esse selva.cert.pressive. Na linha 56, é um assert personalizado, vou falar um pouco desde mais à frente. Mas, basicamente, ele testa se os destinatários são os que eu espero. E na linha de baixo, eu testo para ver se o remetente é o bloqueado. Então, eu estou testando a natureza do e-mail, estou separado do envio do e-mail em si. Como eu falei, a gente pode testar a API e tal. E a API, geralmente, a gente tem que testar o content type e tal, o formato JSON. Então, coloquei esse exemplo aqui só para demonstrar. Por exemplo, a gente pode testar, fiz um post para, era para ser um get para aquela URL, e que eu vou recuperar os dados de um usuário. Então, eu estou testando só, a primeira coisa que eu tenho que testar é ver se ele retorna um JSON, que é o objeto que a API espera responder. E no teste abaixo, vocês veem na linha 15, eu decomponho o JSON no dicionário, e faço os testes do campo mesmo. Então, são coisas, normalmente, são coisas semanticamente ligadas, mas devem ser separadas de testes menos. E para mostrar um exemplo da parte de login, eu resolvi testar aqui uma view de um admin, de uma função de uma view nossa do admin. Então, a gente só faz uma reflexão normal, às vezes, que a gente usa o get ali na linha 69 e na linha 75. Só que antes dessas minhas, a gente chama o login passando a clássica autenticação de parte administrativa do sistema, admin, admin. E aí, a gente testa o comportamento esperado. Beleza. Essas foram a view. Como eu falei, beleza, começamos testando de fora. Então, vamos dar um mais próximo passo. Testar outros forms. Vai dizer uma coisa assim, o form do diâmetro é algo muito poderoso. As pessoas, geralmente, só usam, quando usam, só usam ele como para pegar o input, sanitizar e acabou. Mas dá para fazer mais coisas com ele. O principal dele é isso, sanitizar o input. Só que além de sanitizar, ele pode trabalhar no input, pode formatar os dados para você e por aí vai. Uma coisa assim, ou melhor, as pessoas só fazem com validação, desculpa. Mas a natureza deles possibilita você sanitizar, formatar, deixar os dados da maneira que eles têm que ser, ou seja, deixar os dados consistentes. Ou seja, então não é só validação, é tratamento de dados. Mas o principal de teste, dos testes do diâmetro, de formulários do diâmetro, é a validação. Por quê? Porque é na parte da validação que existe, geralmente se faz o tratamento de dados. Por exemplo, no método clean, do clean, de um field, por exemplo, a gente trabalha esse dado. Então a gente consegue satisfazer o método clean, do field, pelo svelho, a gente consegue validar isso. Então, geralmente, o que a gente teste do diâmetro, é a validação do formulário. E formulário, de uma maneira geral, por exemplo, se é um formulário de cadastro do usuário, tem que ter duas senhas batendo, ou validação por campo. Por exemplo, se fosse EPF, não pode ter letra, sei lá. Além disso, a gente pode testar algum comportamento por campo. Por exemplo, se é um model choice field, em que a gente espera, ou um choice field, a gente manda um modelo ou um quad set com um parâmetro, a gente pode esperar que seja um quad set específico. Então a gente pode fazer um teste para garantir que o quad set, sendo passado, que está sendo estanciado para aquele campo, é o que a gente espera. Isso é bom, porque, inclusive, geralmente, choice field, a galera posterga para testes de aceitação. Aí é bom que é menos um teste de aceitação para você executar. E é mais rápido, né? A receitação demora um pouco mais. Mas, enfim, isso é só um detalhe. E como é que a gente testa um formulário do Django? A gente só tem que pegar a classe dele e instanciar da mesma maneira que o Django faz. Porque o que o Django faz? Ele pega o corpo da ressurreição HPT, que tem todos os parâmetros de post, e trabalha aquilo para ficar um formato de dicionário, chave e valor, em que a chave é um string e o valor é um string. Então a gente tem que instanciar um formulário passando um dicionário de valores chaves, passando um dicionário de chaves e valores que são compostos por um string. Então a gente distancia esse formulário e instigamos os métodos como se a gente estivesse testando uma classe normal Python. Então vou botar um exemplo aqui de como é que a gente poderia testar aquele form de subscription. Aquele form de subscription é baseado num model form. E no nosso modelo a gente tem um campo para saber como aquele cara foi criado. Só que esse cara, ele não pode aparecer no formulário lá quando o cara está utilizando. Porque o cara não pode dizer quando ele vai criar. Ao ser criado, o cara ser utilizado. Então como eu falei, a gente pode testar a natureza do formulário como um todo dos campos. No primeiro teste a gente faz isso. A gente valida que a gente não existe um campo do formulário chamado creator-get. Então garante que a gente está removendo esse campo da inscrição para o usuário. A gente também está testando aqui a validação do form como um todo. E que a gente está mandando todos os campos vazios. Os campos que são required, vazios. E depois a gente acerta, faz a inscrição de que o form.erros possui os campos que a gente espera. E aí, por fim, a gente também faz uma validação de CPF terem 11 dígitos, por exemplo. CPF, não esse CPF de Henrique, por exemplo. Mas a gente está tentando o CPF com nove números e a gente está validando aqui o form.erros a gente está sempre chamando o form.svelho. Não vou entrar em detalhes muito adentro assim, mas olhando o form.svelho, vocês vão entender é que ele chama o clean e ele popula esse form.erros, que esse cara na viana é uma property que ele vive. Aí vale a pena dar uma olhada no código do form. do form.erros para entender um pouco melhor. Mas a gente chama o form.erros para garantir que aquele formulário não é válido e valida que o erro que a gente espera está naquele formulário. Se vocês quiserem reparar, a maneira que a gente está distanciando é passando no dicionário que a chave é string e o valor é string. Só faltou botar um exemplo aqui de sucesso, que seria, por exemplo, mudar esse cara aqui para um CPF válido e ver se é assert e falso. Form.svelho e colocar um assert.true o form.svelho Enfim, aí a gente garante que o formulário está sendo validado da maneira correta. Depois do form.s, existe o model, que é a camada mais embaixo ainda. Por exemplo, nesse nosso cara a gente está usando o model form, então o formulário cria um modelo para a gente. Cria um objeto daquele modelo para a gente no banco. E o que a gente testa com... O que faz sentido a gente testar em modelo? Repare que a gente está sempre indo de fora para dentro. A gente começou, por exemplo, testando o modelo. A gente começou a testar no avião, o form, e agora a gente está tendo um modelo que é a camada mais baixa de certa forma. A primeira coisa que a gente tem que testar é se tiver alguma validação de campos, por exemplo. Eu não me lembro desde que versão do Django. Se alguém souber e poder me ajudar, eu agradeço. 1.3 Validators? Então, desde o Novo.3 os fields aceitam um parão chamado Validators, porque você já pode passar pequenas funções que fazem a validação daquele campo para você. Para você não ter que propagar isso por fora, para você já manter... Como às vezes é uma validação muito boba, então você pode manter aquela validação ali. Então faz sentido você testar isso, porque é uma regra do seu negócio. A gente pode... Como um modelo, geralmente a gente adiciona muito método, principalmente properties, que pegam os dados do modelo, fazem um trabalho e servem como se fosse um atributo daquele objeto. Isso faz sentido ser testado também, porque é algo que a gente está adicionando. E também faz algum sentido testar o estado da Quedset. E que... O que eu estou dizendo quando eu falo estado da Quedset? Pode ser, por exemplo, que a gente crie um Model Manager para aquele modelo ou sobre a esquerda o método 6, por exemplo. Só que tem muito cuidado para não testar o Django. Não faz sentido testar se o MaxDent está sendo respeitado. porque o Django já tem teste para isso. Então, a gente... É bom frisar e testar coisas que a gente está acrescentando. A maneira de testar é de testar uma classe normal ou pelo Objects.create, que ele salva o objeto no banco, ou pelo init do objeto e chamar os métodos que você espera. É muito parecido com o teste do fome. Aqui, por exemplo, eu criei um data. Eu estou testando a minha primeira vez. Você está criando objeto, então eu procuro com relação para cada um arro de data. Garanto que existe algum. Testa o resto. Aí, no outro teste, eu testo para ver se o resto é criado no primeiro senho do objeto. Testa para ver se o resto não é alterado, se eu altero o objeto e dou um senho nele depois. E testo para ver, por exemplo, que não existe campo unique nesse objeto. Ou seja, eu posso ter o cara com o mesmo nome, com o mesmo CPF, por aí vai. Eu crio dois objetos iguais e garanto que existem dois objetos no banco. Cara, eu queria falar, eu falei sobre como testar os três objetos do Django, os três que eu considero principal no Django. Eu vou falar agora um pouco do que a gente também faz, não só com o Django, para garantir uma qualidade maior para o nosso teste do decode. A primeira coisa que a gente fez, cara, foi todo mundo estudar o Django.test. É uma coisa essencial, porque tem muita certa maneira, tem muito teste print, enfim, tem várias coisas interessantes onde você agrega valor estudando, então vale a pena. Como eu falei, o Django tem vários acertos, como por exemplo, acertos directs para tratar o redirecionamento, acerto de tempos para garantir o tempo que você está usando, enfim, por aí vai. Vale a pena os testes caras. Vale a pena estender os testes cases do Django, adicionando mais métodos, mudando o testes caras que você quer utilizar. Mas é importante tomar cuidado com isso, porque tem muita chance de tudo sempre ficar misturado, de você criar um testes case para um cara, o outro para outro, e tem algo em comum e você importa dos dois. e aí isso vira a marca carbonada infinito, porque acaba que você não sabe quem é pai de quem e por aí vai. Esse exemplo é o testes caras que a gente usa na Deplode, é só uma parte dele. A gente mudou o client que a gente usa, criamos o RDS client, que é um compromisso nosso, aproveitar que está gravado, a gente vai até colocar no nosso hit run desse cara. A gente também criou esses dois acertos, o acerto que eu falei, o acerto reciclis, que trata os destinatários de um e-mail. Cara, utilizar um mock para simular comportamentos externos, ou seja, se o seu avião faz uma requisição externa, usa um mock para trabalhar essa resposta. Então, por exemplo, aqui eu estou mocando uma requisição para aquela URL para ela me retornar a 404, quando eu chamo o método URL do URL do 2 e o método URL. então eu consigo inserir meu teste e não preciso ir lá fazer a requisição, porque se eu for lá meu teste demora e isso é ruim, ter teste que demora não é ruim, por todo o princípio de TDD e por aí vai. Cara, pré-procure seu banco, não crie um modelo a cada teste case, usa o setup para comprar no banco e usa o model 1. O argentino está aqui, ele que fez. O argentino está lá, ele é programador Ruby hoje, mas colabora bastante com a comunidade Python. O model 1 é uma puta colaboração principalmente para a comunidade Jumps. Uma maneira simples de usar ele, só para mostrar, é você simplesmente passa o modelo e ele cria um cara para você. Então eu estou criando aqui um usuário e estou criando uma assinatura daquele usuário que eu criei. Simples assim, não tem que passar nada de parâmetro. E cara, esse é um conselho meu. Eu particularmente prefiro utilizar como teste 1. o Nozer, porque ele dá uma série de facilidade para você executar seus testes. Se você usar a flag menos, por exemplo, a flag menos, menos em pdb, que eu falo e ele desenvolveu, ou que desista menos em pdb, que eu só para usar o pdb. Ele para o momento do seu código na execução onde deu o erro. Então você não precisa ficar se colocando em pdb aloprado no seu código para parar. Ele dá ideias para o seu código, então para você executar o mesmo código duas vezes, o mesmo código, só aquele código, você pode executar todo o id, ele tinha o fail-fetch, o new test colocou isso agora só nos new test tools. O nozer já tem até um tempo, o fail-fetch, enfim, você pode desenvolver plugins para ele que atendam mais a sua necessidade para o seu teste running. É um puta projeto, Python, que vale a pena dar uma olhada depois. Mas, esse é só um conselho, não é uma regra, mas é importante para os outros. gente ainda não falou de signals, templates, filtros, tags, do admin, set, então porrada de coisa, que é para ser testado obviamente. Esses caras, aí eu já falei que tem o compromisso da gente da Deco de colocar o site ou aquela lib para vocês, aí também tem um outro compromisso que eu estou firmando aqui no Ombro de Todo Mundo, de colocar posts relativamente regulares sobre como testar cada estrutura dessa do John. Então, acompanha o meu blog do Henrique e do Flávio e do Thiago que isso vai ter. Cara, e é isso daí. Alguém tem alguma dúvida? Caralho. A gente tem uns 3 minutos para perguntar. Eu vou sair de finir para a palestra. Bernardo, a Liby, hoje em dia, ela tem uma natureza que ela não garante a ordem. Daí, alguns testes seus você checa o status code, outros não. Os testes são meio claros, assim, ah, tem que ter o form e agora tem que ter isso, agora tem que ter o e-mail, mas e quando quebra os testes? Você perde o controle disso? Às vezes quebra o teste errado no Failure Fest e, na verdade, é outra, outra funcionária quebrada, você manda a roda ordenada, o que você faz? Tá. Então, o que é feito dessa maneira? A gente desenvolve o TDD. Então, para não ficar culpado pelo primeiro teste, a gente faz dessa maneira. O que o Iago está falando, a gente vai ter um problema. mas, como isso vale a pena, a nossa visão, é de que isso é, o overhead, a preocupação que isso dá de descobrir o que está acontecendo, é menor do que ter um teste que você não consegue dar manutenção e entender aquilo ali depois. Entendeu? então, por exemplo, a gente sabe como a gente faz por TDD e os testes no arquivo vão crescendo na ordem, aí a gente sabe qual o primeiro teste que a gente tem que olhar para ver se deu mesmo. Então, a gente consegue ter algum passo a passo que a gente consegue realizar dessa maneira. mas, tem esse problema que você falou que é um problema real, não existe coordenação. mais um. Então, a gente sabe que o Django, se o Django suportar, se os jogos suportarem, ele coloca a cada test case, o Django teste case, coloca a cada test case em um contexto de transação, ele faz o rollback e sempre termina o teste. Como, se você precisa testar uma classe que participa da camada de serviço, e você precisa garantir que ela tem um contexto de transação, se der uma merda, da rollback forçado dentro dessa classe, como é que você testa isso? É, o banco do Django, ele é implementado e gerado a cada teste. Então, sempre que você vai fazer um teste, seu banco está livre, não tem nada. Então, você tem toda a liberdade de, durante o teste, criar, por exemplo, a entrada de dados que vai reproduzir esse efeito, e você validar que, por exemplo, não foi criado objeto no banco depois. Porque o banco já começa a limpar você, entendeu? O teste de um banco, vamos supor, o Popolei tem dois testes métodos. O primeiro executado criou objeto. No segundo teste, aquele objeto não vai mais existir, entendeu? Então, a gente está sempre com o banco cristalino para poder fazer esse tipo de validação, por exemplo. Você nunca teve algum efeito, assim, onde você dá o rollback dentro da sua classe de produção e você afetar o seu teste por conta do novo? Não, porque ele cria, o que o Diego não faz? Ele pega o nome do seu teste e ele cria, ele cria um outro banco, ele não usa o mesmo banco, sabe como é? Tipo, o database e o domain test. Assim, o banco. Eles separam, são bancos diferentes. Só fica um adendo sobre isso de transético, é que eu e o Flávio já teve essa pegadinha na, quando ele trabalhava no MFCO uma vez. Se você tiver, se o banco de teste for mais que, for SQLite, ele não suporta transético do teste. Aí, não dá para você validar isso. Obrigado. 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 Obrigado.